É, pessoal, achei esse moço aqui pela rua aqui, ó, ele tava andando ali, tá vestido, trajando aqui, parece que ele tá peregrinando. Põe ele aqui porque tava meio reclamando que a manhã abandonou ele. Fala aí, como é que é o nome do senhor? Meu nome é Paulo Rondéa Cricetti, mais conhecido como Paulinho. Eu moro aqui na cidade de Vida, não sou andarino não, senhores. Eu tô decepcionado na minha vida, não sei mais o que eu faço na minha vida. Eu sou um homem trabalhador, arrendei um terreno em mim mesmo, não sei rir. Minha mulher mandou embora da casa. Todas as vezes que eu chego em casa, eu chego em casa e eu chego essa botina suja de bosta e boi. Eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço, moço. Eu já tenho joelho aí nos pego em ela, pra deixar eu morar dentro da casa dela. Ela tem uma casa grande, porque essa casa é minha. Eu moro lá de Barupora, eu não tenho pobregua não. Eu não bebo, eu não fumo. Mas eu vivo na minha vida assim, trabalhando. Mesmo com os bois lá. Tem um cavadinho que eu tô amassando lá. Toda a vida eu gostei de mexer com criação, com roça. Eu tava morando num terreno ali, o homem mandou embora de lá. Os professores daqui que essas criações, esses cavadinhos, esses boi, como o dia inteiro. Aí eu tô sem lugar, me pôr nas criações também. Você é do outro lado aí que tá vendo aí. Agora você fala aí, ó, que isso aí foi um teste pra conseguir um papel na Globo, né? Na sua atuação. É isso aí. Eu vou chorar. Não sei o que eu falo da minha vida. Não sei o que eu falo da minha vida. Eu vou, eu vou, eu vou trabalhar. Deve ser duas horas, tô sem almoço até agora. Que que é? Vou trabalhar até seis horas, sem ligado aqui. Eu tenho que pedir a mulher pra mim entrar na casa. Não sei se ela vai deixar, em nome de Deus, nação aparecida. Rapaz. Eu vou vencer, eu vou ser um grande, um grande homem. Eu sou amansador de boi. Amanço boi, manço cavalo. Dizerro de charrete. Se Deus quiser, vou dar a volta por cima, vou vencer na vida. Um abraço pra você do outro lado da tela aí, ó. Dá um like aí pra nós aí. Inscreva-se no canal. Paulo Roberto Vicente, Divino Minas Gerais. E qual que é a moral da história desse vídeo aqui? A moral da história é um homem que tava desesperado. Porque tem gente que tá desesperada. Tem gente que tá desesperada na vida, mulher vem se quebrava com ele. A gente tem que ser guerreiro. Guerreiro, lutar da volta por cima. Com Deus, no primeiro lugar, a gente vai vencer. Você que tá do outro lado e tem problema de saúde, desanime da vida, não vai à luta. Você vai ser um vencedor também como eu, graças a Deus. Eu tô com 63 anos e vivo lutando, lançando um bezerro ali, outro aqui. E mais agradecer pra vocês aí do outro lado aí, né? Com o cabelo aí. Dá um arrumado no meu cabelo aqui. Cabelo penteadinho, cortadinho. É isso aí, gente. Um abraço pra vocês do outro lado. Dá um like aí, né, Giovanni? É isso aí. Inscreve. Faça um comentário aí que você tá achando. Eu tô indo lá pro rancho. Rancho, asa branca. Mas e essa atuação aí? Pra que que foi? Pra o povo ver que a pessoa às vezes tá abandonada, que a mulher joga pra rua. Pra levantar a cabeça e dar a volta por cima. Que você é um grande vencedor, um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu tenho um problema de saúde. Todo mundo sabe que o problema de saúde que eu tenho é mal de pato. Mas tem cinco anos que eu estou lutando aí contra essa doença. Se Deus quiser, eu tô vencendo. Você que tá do outro lado aí, que tem um problema de saúde, não desanime da vida, não. Levanta a cabeça, ó. Dá um tapa na bunda, bate a poeira e dá a volta por cima. Valeu? Um abraço de Paulo Roberto do Senha. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Fui, fui, fui.